Música Comemora a Loro Mundial Língua Portuguesa e Timor-Leste, Parlamento Nacional em Coraz da Sociedade Roto promove a Língua Portuguesa. Parlamento Nacional a Rúgul Plenário e a Segunda Né, o Língua Portuguesa, onde celebra a Loro Mundial a Língua Portuguesa na Bemuno e a Loro Lima a Fulangné. Tamba a Constituição República Timor-Leste prevê português no Darliano Oficial e a Timor-Leste. Hoje é a plenária, não mostramos o discurso, tem que ter uma catar, então hoje comemora o Dia da Língua Portuguesa, Tinantinã e Ita-Alau. Timor-Leste é comprometido também. A Assembleia Constituinte e o Deputado Sirena Bá decide nessa Itania Nacional, para além do português, tétunos e a língua selo, como é bem. Também aqui a Mijusso Prato promovem a Língua Portuguesa e as escolas, não só nas escolas, mas bem, íamos ao Parlamento. E o governo e também a sociedade põem a plenária ou a tétunos, a cara que lá coi. A partir de hoje, sexta-feira, toda a gente fala português. Falando mal, estamos aprendendo, não tem problemas. O vice-ministro do assunto parlamentar, Adéry Togo, o governo partilha minha apreciação para votos e congratulação da celebração que refere e que consistentemente o Parlamento ralou a caratina. O Parlamento proclama a semana da língua portuguesa e começa efetiva hoje na sexta-feira. Portanto, gestoída para a continuação da preservação e continuação de boa solução para o desenvolvimento da língua portuguesa. Agora, dominação da língua portuguesa e o país do CPLP, o governo que se tornou a intervenção em Sérnave, através da bancada expressa, e diz que o nível de atingimento do CPLP, quando o português tem a língua oficial, o país tem a língua portuguesa. E o Timor, essa estatística tudo, desde que a decisão, a Assembleia Constitucional, transforma a língua portuguesa, o língua tétunas, a língua oficial, e o levantamento da estatística atual. O número timorense que colhia português, domina português e o nível de atingimento, estou agora. Portanto, continua um ponto de reflexão na fatiga, mas depois de 20 anos, mais de 20 anos, implementa português na língua portuguesa. O gesto é um... E em português, nós, beleza, é né, São Ponte, na Bíblia, Timor-Leste, a nação Cira-Celo, no Bíblia, tem a oportunidade para o negócio internacional, cooperação educativa no intercâmbio cultural. Adriano Verdial, Zé Mendes Santos, Zé Mén.